Por quanto tempo você carrega essa aura de professor com você? Vidas inteiras. Você sabe quanto tempo você carrega isso? Você carrega isso por toda a vida. Você carrega isso por toda a vida. Hum, hum. Porque você se torna isso. E então você mesmo também se torna a fonte disso para os outros. Assim, a sua bondade é a sua vida. E amorosidade viram um padrão para outra pessoa e são transmitidos. É porque é transmitido que a humanidade ainda está viva. Ela teria se destruído há muito tempo. Entendi. Então é por isso que você diz que não é o navio no oceano, é elevar o oceano. Certo. Não são os navios que você está. Lembra quando você disse isso? Estou dizendo isso da maneira certa. É o oceano que está elevando o navio. Então é assim que se cria. Essa é a sua amorosidade universal. Então, ser incondicional, ser amoroso incondicionalmente. Como existir, como estar no mundo, eleva a todos, não importa quem. Eu consigo me lembrar de estar caminhando pela rua. Um completo estranho vindo em minha direção. E eu senti a aura daquela pessoa se aproximando de mim. E enquanto aquela pessoa passava por ali, ela recebeu um profundo impacto de amor. E experimentou o miraculoso. Aquele completo estranho que eu nunca tinha conhecido, experimentou o milagroso devido ao encontro com essa energia resista. O milagroso ocorreu sem que a pessoa estivesse ciente. E sem que eu precisasse reconhecê-lo ou algo assim. Eu olhei nos olhos dele e ele olhou nos meus olhos e foi. Profundo. Uau. Assim, estamos elevando os outros ao sermos incondicionalmente amorosos por. Tudo, na verdade, estamos ajudando a humanidade. É verdade. Então, eu me lembro de ter conhecido o porteiro de um prédio de apartamentos de muito alto padrão. E ao me aproximar dele, vi sua transformação. Quando me aproximei, para falar com ele, vi sua expressão mudar de entediado e desapontado. Ou, você sabe, entediado. Eu diria para feliz. Porque eu podia sentir a energia simplesmente transbordar. E eu simplesmente adorava esse cara. Eu o amava. E ele foi transformado. Assim, nós dois fomos transformados. Naquele instante, pela presença do amor divino. Foi o amor divino que... Trouxe a transformação. O mundo não parecia o mesmo. Então, é isso que todos nós devemos fazer. Sair desta palestra e projetar esse tipo de amor em relação à humanidade. É isso que você está dizendo. Está todo mundo aqui disposto a ser incondicionalmente amoroso em relação à toda a vida, em todas as suas expressões. As expressões, sim. Veja, porque de você, isso é transmitido para os outros. Assim, você só parece mil pessoas. Mas você vai influenciar milhões como consequência durante sua vida. Resista. Ok. Não por causa do que você faz. Mas por causa do que você se tornou. O que você se tornou. Transforma o mundo. Que grande bênção. Ó Senhor. Amém. 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 E aí